Música Bom dia malta, estou a falar baixinha porque a Caminha ainda está a dormir Hoje acho que foi o dia que nós acordámos mais tarde, neste momento são novo Normalmente nós tínhamos acordado por volta de 6, 6 e pouco Mas ontem à noite acabámos por nos deitar mais tarde Porque ficámos a ver um filme e pronto, acabámos por ir para a cama mais tarde Vou agora ver se faço a minha maquilhagem Porque entretanto nós temos que arrancar este dia, né? Começar Hoje nós temos um dia bem corrido Eu não sei se vamos conseguir fazer tudo o que tínhamos programado Porque nós vamos fazer coisas que já fizemos Porque na verdade agora nos próximos dias até o final da nossa viagem Na realidade nós vamos ter cá uns amigos Porque uns amigos nossos também chegaram ontem cá a Nova York Então nós vamos agora ficar com eles nos próximos dias até a nossa viagem terminar E por isso é que vamos fazer algumas coisas repetidas que nós já tínhamos feito Porque estávamos com medo de depois, enfim, não dar para fazer tudo nestes últimos dias Objetivo para hoje? Ir ao Memorial Brooklyn Bridge e o Dumbo Nós da última vez não subimos ao ponto Por isso nos versões vai dar para fazer Se bem que hoje o dia está um bocado nublado Mas não está tanto frio Porque no dia que nós fomos Para o clima foi o dia mais frio da nossa viagem Estava um gelo E por isso é que acabámos por não subir ao ponto Depois queríamos visitar Seoul, Chinatown e Little Italy Isso ainda não fizemos Já fomos um bocadinho ao Seoul Mas não explorámos propriamente lá a zona E às 7h30 temos um concerto Um concerto bem fixe Que é um concerto que se chama Sofa Sofar, acho que eu Sofar, acho que é assim Basicamente é um concerto secreto Escondido Acho que é mais escondido do que secreto Ou seja, nós não sabemos quem é que vai atuar Normalmente são pessoas que não são conhecidas, atenção E não sabemos a localização Só se sabe a localização de concertos 24 horas antes Eu já recebi um e-mail ontem à noite A dizer onde é que é E vai ser ali na zona de Tribeca Porque nós podemos escolher assim mais ou menos a zona Porque existem várias Já acontecem em Nova York E nós escolhemos ali na zona de Tribeca Porque é mais perto de onde nós vamos estar hoje E enfim, eu acho que vai ser uma experiência bem diferente Eu nunca fiz nada semelhante Por isso estou entusiasmada Vou começar a fazer minha maquilhagem Saímos de casa Amor, como é que estás por este dia? Cheio de energia Cheio de energia? Eu sei que-me com sono Olha, estava até o carro a chegar Isto foi na Muxa Já estamos com a malta toda Isto agora Temos um grupo grande Viemos aqui ao Wall Street À parte do touro Mas isto tem uma fila enorme Para tirar foto Já há algum tempo de irmos vindo Estava uma fila grande Mas não tão grande Passámos ali à parte da Wall Street E entretanto Viemos aqui à parte do seaport A apanhar um barquinho Como é que isto se chama? Não é barquinho o nome? Um ferry Um ferry Para irmos para Dumbo E vamos almoçar no Time Out Market Estamos agora a atravessar Meu Deus Eu enjoo imenso nos barcos Isto está a banar por todos os lados Já tinha feito isto em 2020 Tinha vindo com a Camila E no dia que eu vim Estava super agitada a água E nós fomos o tempo todo assim E eu também passei mal Desta vez fiquei esperta Voltei à massa Mas pedi para tirar a Aninha pimenta preta Que da última vez o meu amor Rendo conta da pimenta preta Oh Dani A comida estava aprovada No Time Out? Estava sim senhora Estava Vou perguntar ao Diogo e à Bina Estava muito boa Estava boa Vem cá a provar Nós fomos às massas Eles foram para uma cena picante Que o Luiz também tinha comido A última vez Estava bom Eu não consegui comer a massa toda Aquilo é bem servido Viemos aqui àquela rua famosa Que dá para tirar foto A escola Manhattan Bridge E isto ainda está mais felótico Do que a última vez que nós viemos Agora é fim de semana Então isto está A gente tem mais gente Está tudo para tirar a fotografia Está tudo aqui para o mesmo Estamos já atravessando a ponta E eu ainda não tinha feito isto Está aqui um gentil Olá Uma pessoa está longe Mas encontra seguidoras No meio da ponta Portugal a representar aqui Qual é a probabilidade De estar a atravessar a ponta E encontrar umas seguidoras Entretanto Estava a dizer Está aqui Imensa gente Hoje é fim de semana Então realmente está muito mais confusão Mesmo a atravessar a ponta Isto é gente Por todo o lado Nós vamos mesmo atravessar por completo Que é para depois apanharmos Um metro do outro lado Para irmos já à Chinatown E à Alitalitali Porque depois Temos de estar em Tribeca Para o concerto Que é hoje Cansados Cansados Está a ser difícil Temos a andar bastante Mas vamos agora aqui Tentar ir a um hotel Que tem café Para ver se conseguimos lá ir Sentarmos um bocadinho Beber alguma coisa Até ser a hora do concerto Porque o concerto Começa às 8 Mas aquilo abre as portas Acho que às 7h30 Portanto a partir das 7h30 Já podemos lá estar E neste momento são 6h E um quarto A Camila vem agora A ter connosco Portanto fazemos um bocadinho De tempo E depois Vamos para o concerto Que eu estou bem desismada Para ver como é que é Tomorrow it is Christmas The first for me and you I've longed for this moment To have you for myself In a cabin out of nowhere Just as I know one of those Bom dia Continua e sequer falei com vocês Depois do concerto Nós depois já estávamos a vir Make a correr para casa Porque já estava a ficar tarde E hoje tínhamos que acordar cedo Porque hoje também temos O dia cumprido E então Eu adorei A experiência do concerto Aquilo é tipo uma caixa Mistério De música Que nós não sabemos Quem é que vão ser os artistas Não fazemos a mínima ideia Nem sequer sabemos o sítio Só 24 horas antes Eu não sei Se vou poder deixar assim Algum trecho Algum pedacinho De música Mas Especialmente a primeira Porque foram 3 No total A primeira tinha uma voz Que era assim qualquer coisa de especial O dia ontem foi super cansativo Porque nós andámos imenso Nós no início andámos mais Porque os nossos amigos Não estavam a conseguir comprar o cartão do metro Não estava a dar A paragem Aliás Uma estação onde nós fomos Não dava por causa do cartão Depois na outra Já tínhamos dinheiro destrocado Não dava Porque não tinha cartões Cartões do MetroCard Então acabámos por andar imenso Nós atravessámos até A ponto toda A pé Meu Deus As minhas perninhas Depois destes dias a andar Ainda mais Foi aquilo que se passou ontem Credo Entretanto Começámos o dia E este dia Foi sim um dia Para esquecer Porque nós tínhamos Imensa coisa planeada Para visitar E não conseguimos fazer Nada Daquilo que tínhamos planeado Porque teve a chover O dia inteiro Choveu desde manhã Até à noite Não parou Um único segundo Nós até tínhamos Bilhetes para o Summit Às 4 da tarde Para ver o pôr do sol Tivemos que cancelar Porque quando chegámos lá Não dava para ver nada O senhor estava tipo na entrada A impressão O que é que dava para ver E era nada Porque estava o tempo todo nublado Então acabámos por trocar Para o dia a seguir E mais uma data de coisas Estavam programadas Que não aconteceram Por isso Vamos passar para o dia a seguir Ontem o dia foi cancelado E com aquela chuva Não estava a dar para aguentar Não conseguimos fazer nada Daquilo que tínhamos planeado Portanto Vamos retomar E hoje Que é o nosso último dia da viagem Vamos tentar aproveitar o tempo Vamos fazer algo que ainda não fizemos Que foi a Central Park Aliás Que é a Central Park Vamos começar precisamente por lá Até porque está bom tempo Neste momento Tipo Está um bocadinho nublado Vai ficar pior a nível de nuvens Mas está fixe Esperemos que dê Para ter alguma vista no Summit Se não der Temos pena Porque nós temos que ir hoje E temos Por isso É o que temos Nós temos o Summit Então para as seis e meia Conseguimos alterar os bilhetes ontem Porque quando chegámos lá O senhor mostra Tipo Ah isto é a vista Que está lá em cima neste momento São dois retermos cinzentos Não dava para ver nada Zero Então estava muita gente A fazer o mesmo que nós Que era a trocar os bilhetes Por outro dia Portanto Temos isso Depois Os nossos amigos têm patinagem No Rockefeller Às oito Então vamos ficar por ali Enquanto eles estão a patinar Não vou voltar a patinar E muito menos no Rockefeller Eu acho que deve ser o sítio Mais caro para patinar Não Camila É caríssimo E é muito pequena a pista Eu acho que é a mesma pista Mais pequena que eu vi É mais pequena Do que a do Brian Park Bastante mais pequena Portanto sim Para nós é um passo Nós chegamos lá A fazer um bocadinho de tempo Enquanto elas vão patinar E pronto Começamos Central Park Depois em princípio Flatiron Building E pronto Vamos ver Vamos deixar as coisas rolarem E depois logo sei Também quero ver Ali as montras Com eles à noite Porque assim A partir das quadrilhas Já está de noite Portanto Chegamos ao Central Park Na verdade Estamos mesmo aqui No muro do Central Park Vamos entretanto Descer Para ir à ponte A famosa ponte Que eu da última vez Não tirei foto lá E desta vez Queria muito Tirar fotografia Porque nós pensámos Mas foi à noite Então já vi Mas vi à noite Não vi de dia E acho que vai ver Simo completamente diferente Don't get me wrong Still enjoy full time We're gonna sing this song Look at the snow It's Christmas And there's our men So we're gonna sing this song Explorar o Central Park Mas ainda falta Imenso para ver Ainda falta ver Aqueles arcos Onde foi o casamento Da Blair Na Gossip Girl No entanto Já estamos aqui Ao pé daquela zona Da ponte Muito icónica E acho que vamos sair Para ver se há aqui Algum sítio Para comermos perto Que estamos todos Com fome Para o almoço E depois sim Continuamos a explorar O Central Park Entretanto Também deveríamos ir Ao Flatiron Building E depois Então é que temos Um summit De volta Ao Central Park Nós tínhamos Só para ir comer Porque aqui Tenho também Coisinhas para comer Mas pronto Nós queremos ir ao Joey I will be home For a couple of days Wonder around with you You and me In the cold Thought it'd never be true Wherever I go I got you Oh, I have stopped running There is no way trying You better Losing your belts Finalmente chegou a nossa hora de ir ao summit, gostou, não deu ontem, mas vai dar hoje e eu acho que hoje vai estar fixe porque não parecem estar assim nuvens, portanto eu acho que nós vamos ter uma boa vista da cidade à noite. Tchau! Summit, aprovado? Aprovado, foi bonito. Eu achei muito giro e é uma experiência bem engraçada à noite porque dá para ver tudo, se os prédios todos eliminados, acho que vale muito a pena. Não fui-te-dia, né? O nosso objetivo era ir ao Pôr do Sol, nós até pagámos mais para ir ao Pôr do Sol, mas ontem não deu. Então olhem, à noite também achei a experiência bem gira. Tá! É muita gente, aquilo está sempre abrinha, é um bocado publicado. I'm placing my apology underneath a Christmas tree And I hope you know what I'm trying to show Your love is all I want in return For all the times I made you cry Hoje temos um voo de regresso para Portugal, de volta à realidade, não é verdade? Eu tenho que ver se começo a organizar a mala para perceber como é que eu vou fazer para tudo caber lá dentro. Isto porque a minha mala já veio bastante cheia, tanto a minha como a do Luís, porque a roupa de inverno ocupa muito espaço. Embora a nível de peso, nós tínhamos imenso peso disponível que podíamos trazer. No entanto, nós compramos tipo coisas pesadas, não é? Por isso eu quero organizar para tentar também, obviamente, proteger as coisas e ver também relativamente à questão do peso. Nós daqui a bocado vamos sair porque ainda nos falta comprar imenso para o frigorífico. E também queremos passar no sítio das bolachas que fomos de última vez, aquelas bolachas Levin, acho que é assim que se chama. Também agarrar umas bolachas para levar uma bolacha para a Tânia, que também foi uma coisa que ela tinha pedido. Portanto, também vamos ver se passamos lá hoje a fazer isso antes do nosso voo. No entanto, neste dia de casa, preciso mesmo de começar a organizar a mala só para sentir que está tudo mais ou menos orientado, porque neste momento não está nada. Estou cansada destas escadas do metro. Eu trago uma Sephora. Ainda não fui a nenhuma Sephora. Acho que vai ser agora, se para a despedida. Eu vou ver se veja, se eu amo, coi tine. Já fomos a Sephora, passámos logo a seguir na Target, que era tipo porta ao lado, e no final da rua eram então aquelas bolachas que já agarrámos numa patanha e agarrámos numa pacadão e já comemos. Quer dizer, eu comi metade, porque eu acho que estas bolachas são maravilhosas, mas eu só consigo comer metade, porque elas não parecem muito grandes, mas elas são muito altas. Eu comi a outra, mas tu és um caso assim à parte, ele come-as todas. Mesmo os nossos amigos, eles comeram a bolacha toda uma vez, acho que eles sim, mas elas não. A Bina não, pois a Bina no dia a seguir eu via agarrar a bolacha pelo menos duas vezes. Portanto, a bolacha rendeu. Enfim, são boas, acho que valem a pena e vamos levar uma para a Camila porque vimos que tinha a opção vegan. Vamos ver se também a vegan é boa. Agora, vamos para o metro. De volta à casa da Camila. Hoje estava um bocado caótico aquele teleférico. Nós voltámos a vir sardinhas em lata, fomos e voltámos assim. Nem sequer deu para desocruir da última ida de metro, de teleférico. Aproveitei para fazer umas compras na Sephora, como vos tinha mostrado. Comprei o iluminador da Rare Beauty, que já era uma coisa que eu queria comprar há muito tempo. Ele em Portugal custa tipo, acho que é 29€. E na Sephora, como eles estavam com promoção de 20%, ficam por 20 dólares. Depois tive taxas no total da compra, mas também foi 5 dólares e qualquer coisa de taxas de tudo. Também trouxe este mini corretor, que já tinha visto falarem sobre ele imenso no TikTok. Está sempre tudo a usar. Também queria um pó rosa, não encontrei. E o spray, o setting spray do One Size Fits All também estava... Não é? É só o One Size. Mas pronto, não havia. Estava esgotada. E depois trouxe do Patrick Ta o bronzer. Eu inicialmente até me estava a enganar e estava a ver as bases, porque a embalagem é super semelhante. Mas pronto, comprei o bronzer e foi difícil, porque era o último do meu tom. Isto pode ir em cima, já não preciso pôr na mala de baixo, porque a mala de baixo está a arrebentar pelas costuras. Já estou de regresso a casa. Eu sei, ontem não tivemos o nosso momento dos calendários, mas significa que hoje temos momento a dobrar, porque temos duas gavetinhas para abrir. Então, vamos abrir o dia... Eu acho que é o dia 10 e o dia 11, não é? Portanto, dia 10. O dia 10 está aqui. Ué, grande e pesado. Ai, eu acho que já te disse isto. Eu acho que é um after sun. Eu fico sempre muito confusa com este produto, mas eu acho que isto é um after sun. Na verdade, já tive outras coisas desta marca aqui. Parece ser uma marca mais natural. Dia 10 está... E agora? Falta o dia... Oh, está aqui. Dia 11. São dois produtos. E são dois produtos que eles... Isto aqui até costuma de calhar várias vezes nas beauty boxes da Look Fantastic, assim, aquelas mensais. Que é um xampum e um condicionador da marca WOW. E eles têm várias gamas destes xampuns. Este aqui diz Color Security. Portanto, é por causa de proteção da cor do cabelo. Eles têm tipo de reparação, têm para cabelos lisos, cabelos alolados, enfim, têm para tudo e mais alguma coisa. Vamos agora aqui ao da Kinder e... Já encontrei o dia 11. Falta-me encontrar o dia 10. Não vou encontrar porque este calendário não é meu. Dia 10 vai ser bom porque é pequenino. Isso é pequenino. Siga e vega que é um ovo. E no dia 11 que está aqui, foi o primeiro que eu tinha logo visto o dia 11. Temos uma barriga Kinder. Meu Deus, a minha felicidade. Melhores. Assim, as melhores coisas que podiam ter calhado. E agora vamos, por favor, ao da Benefit. Olhem, já encontrei o dia 10 e o dia 11. Estão coladinhos um com o outro. O dia 10 está aqui. Só estou a abrir. Antes de tirar. É uma mini máscara de pestanas, parece-me. Exatamente. É a mini máscara de Daryl. Que é uma máscara super conhecida da marca. E no dia 11. O dia 11 tem um formato diferente de todos os outros. Exatamente. É o diferente. Não há mais nenhum igual ao dia 11. Que é assim um... O que é isto? Eu acho que isto é da linha de skincare deles. E é uma máscara. Mais precisamente uma máscara para nós limparmos os poros. Eu ainda não experimentei a gama de Skincare da Benefit. Já tenho aí alguns produtos, mas ainda não experimentem nenhum. O que é que eu estava a reparar? Isto tem aqui qualquer coisa por baixo. Deve ser só para fazer a altura. Porque eu acho que estão aqui as... Iá, estão aqui as portas todas. É só para fazer a altura. Porque deste lado não tem. Este lado elas vão mesmo até lá ao fundo. Eu espero que vocês tenham gostado deste vlog. Tenham gostado de acompanhar a nossa série de Natal por Nova Iorque. Não é que é um cenário diferente. Mas agora voltámos à realidade. Portanto, preparem-se. Porque os vlogs da nossa série de Natal vão ser os normais. Não dá para dar de férias o tempo inteiro. Era bom. Eu gostava que desse, mas não dá. Portanto, malta, é bom me despedir. E nós vemos no próximo vídeo. Beijinhos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho